Liderança para mim é servir. Nós temos o princípio, como Jô Cunha falar aqui, de ensinar com a vida. E eu sou muito marcado por este ensino. Desde quando eu cheguei na Jô Cunha, em julho de 86, os meus líderes, e nós trabalhamos aqui, eu via a atitude de servir, via eles como servos, e eu aprendi sobre isso em servir. A melhor maneira de influenciar alguém é servindo. É você estar na frente, fazendo junto, trazendo ele para estar do seu lado. E no trabalho de evangelismo, a área que eu trabalho, e em pactos, e trabalhar com igrejas e eventos, eu tenho visto isso cada dia. Eu preciso estar na frente, preciso estar servindo, e isso eu levo as pessoas comigo. Se eu mando alguém lavar uma louça, eu estou mandando, mas se eu começo a lavar e peço ajuda, muita gente vem ajudar. Eu vejo que isso é como eu estar junto, estar como servo, estar dando o primeiro passo. E nós fazemos isso como trabalho, como no Carnaval. Já muitas pessoas foram influenciadas. Hoje nós temos vários pastores que trabalham conosco, indo no Carnaval. No trabalho da Guai Curuso, que é uma maneira também que as pessoas discriminam muito. Mas agora eles nos seguem, está conosco. Sábado passado, no Dia das Mulheres, tinha muitos pastores lá conosco, fazendo o trabalho. As equipes que levamos para fora do país, tem sido um exemplo. Tanto na África, como no Nepal, como no Haiti principalmente. que a equipe do Haiti é a característica específica de trabalhar, de servir em construção, de servir ao povo e servir à igreja naquele lugar. E vai vários pastores conosco. E um dos pastores que estava conosco numa equipe do Haiti, ele um dia numa devocional, ele falou assim, gente, eu sempre aprendi no seminário que eu tinha que ser um bom comunicador, eu tinha que ser um bom pastor para acertar com as pessoas, de ter palavras sábeis, etc. Mas servir manualmente, fisicamente, como eu estou fazendo aqui, eu nunca aprendi isso como função de um pastor. Mas eu entendi que servir é isso. E eu como líder, hoje eu me sinto dentro do meu papel, servindo a igreja, servindo como líder. E eu vejo que o que eu estou fazendo aqui, eu tenho uma capacidade muito maior de influenciar, porque eu estou na frente, dando o melhor de mim, ou sendo o primeiro a servir. Então isso, para mim, me marcou muito, ouvir o testemunho desse pastor, ele deixando claro que ele aprendeu a servir e aprendeu a influenciar com a sua própria vida. E aí E aí Amém.